Música Tudo a boca tem veneno, o teu corpo tem magia Tô achando meu moreno, que você é o que eu queria Já cansei de lero, lero, tô rasgando a fantasia Se você quiser eu quero, toda noite, todo dia A paixão não é de medo, pra quem gosta de folia O amor não tem segredo, pra quem nasce na Bahia Chega perto meu moreno, que eu te quero do meu lado Esse mundo é tão pequeno, pra quem anda apaixonado Oh, 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 oh Tudo é feito com carinho, só não vai ser perdoado Quem quiser ficar sozinho Água mola e pedra dura, tanto bate até que fura Esse amor ninguém segura, tá virando uma loucura Fica mas não vai embora E eu morro de saudade, tô querendo tudo agora Deixa pra amanhã que é bobagem Deixa o dia virar noite, deixa a noite virar dia Quem caminha nas estrelas tem o coração como um guia Oh, eu quero te dar meu calor Oh, moreno me dá teu amor Oh, eu quero te dar meu calor Oh, moreno me dá teu amor O amor não é pecado, quando é feito com carinho Só não vai ser perdoado Quem quiser ficar sozinho, água mola e pedra dura Tanto bate até que fura, esse amor ninguém segura Tá virando uma loucura, fica mas não vai embora E eu morro de saudade, tô querendo tudo agora Deixa pra amanhã é bobagem, deixa o dia virar noite Deixa a noite virar dia, quem caminha nas estrelas Sem o coração como um dia Oh-oh-oh-oh-oh, eu quero te dar o meu calor Oh-oh-oh-oh-oh-oh, Moreno me dá teu amor Oh-oh-oh-oh-oh, eu quero te dar o meu calor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-Oh-oh-oh-oh-oh Moreno me dá teu amor